No vídeo de hoje vai ter um vlog de leitura de O Homem de Giz, que é um livro de terror psicológico. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Como estamos em outubro, vibe Halloween, eu falei... Ah, quer saber? Vou dar uma variada no meu gênero aqui. E eu deixo realmente outubro pra ler os livros de terror, porque eu geralmente não leio durante o ano, assim, porque tudo tem limite nessa vida, né? E aí eu li O Homem de Giz, tô mega ansiosa pra vocês verem esse vlog de leitura. E não se esqueçam que tem spoilers, tá bom? Eu tentei não dar muito na cara os spoilers, mas, enfim, querendo ou não, tem spoilers. Gente, antes de mais nada, eu vou deixar aqui na descrição uma playlist só com os meus vlogs de leitura e vídeos de livros de terror e suspense, porque provavelmente se você tá nesse vídeo, você gosta desse gênero. Então vem assistir os outros vídeos que eu tenho. Se você ainda não me segue aqui no canal, me siga, por favor! Eu quero chegar a 15 mil inscritos até o final do ano, espero que eu consiga. Então já vai se inscrevendo, deixa o seu like nesse vídeo também, porque me ajuda muito. Se você quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, tá bom? E aí, se eu tenho mais alguma coisa que eu vou comprar lá? Ah, se você quiser comprar O Homem de Giz, eu vou deixar o meu link aqui embaixo. Use o meu link dos meus vídeos, por favor, isso me ajuda muito. E aí, Gabriel, a gente vai ter que colocar aqui nesse vídeo que contém gatilhos pesados. Nossa, gente, olha isso aqui com um monstro. Eu tô péssima. Olha a minha cara, gente. Mas ó, deixa eu falar, eu tô com dor de cabeça de novo. Como esse vídeo vai sair no Halloween, eu aproveitei pra fazer um cosplay de zumbi pra vocês aqui. Ah, enfim, eu voltei a tomar meu remédio de ansiedade, porque ele tinha acabado. Eu já tô bem de novo, graças a Deus, mas eu preciso tomar ele por um ano pra poder tirar. Então eu ainda tô tomando, só que fazia uma semana que eu não tomava. E aí, quando eu volto a tomar, me dá muita, muita, muita dor de cabeça e alguns sintomas. Sintomas não é... como é que fala? Quando você toma um remédio e dá... Alguns efeitos colaterais. Ele me dá alguns efeitos colaterais, como dor de cabeça e cabeça pesada e tudo mais. Mas enfim, como eu tô falando de um livro de terror, eu acho que também combina um pouco com a vibe, sabe? Enfim, eu tô no comecinho de O Homem de Giz e eu resolvi fazer esse vlog de leitura justamente porque estamos em época de Halloween e eu achei que tinha essa vibe e eu nunca deixo pra ler um livro tipo de terror suspense. Eu nunca leio durante o ano, esse ano até que eu li mais. Mas eu prefiro ler tudo em outubro pra criar essa vibe de Halloween. Eu achei esse começo muito parecido com Dark, em alguns pontos, do quesito de encontrar o corpo nas folhas e tudo mais. Uma coisa que chamou muita atenção é nesse começo de 2016 que ele fala que eles não sabem exatamente quando tudo começou. Mas, cadê? Ele fala assim, ó, só um minutinho. Esse também foi o dia em que eu conheci o Sr. Halloran. Então, acho que ele é um começo tão bom quanto qualquer outro. Só que já veio na minha cabeça, e eu até vou pesquisar agora porque eu não tenho certeza absoluta, mas... Eu li O Iluminado. E Sr. Halloran era o nome de alguém, se eu não me engano. Cozinheiro do hotel. É o homem que é iluminado. Ele é iluminado. No livro Iluminado. E o Danny também é. E aí eles fazem contato um com o outro. É tipo uma pessoa que tem o contato com o Danny. Leia O Iluminado. É muito melhor do que o filme, tá? Inclusive. Eu sabia que eu sabia de algum lugar esse nome. Ah, e é só ler um pouquinho sobre a autora que tudo se desenvolve, né? Ela devorava as obras de Stephen King e James Herbert. Por isso que nós temos um Sr. Halloran na história. Porque provavelmente ela quis fazer uma homenagem ao Iluminado. É isso. Volto com updates, tá? Porque eu li só o comecinho mesmo, só queria comentar sobre o Sr. Halloran. Mas, tô com medo já. Beijo, tchau. Gente, eu li muito mais ontem do Homem de Giz. Eu estou na página... 80. Dá pra ver muito a influência do Stephen King na escrita dessa autora. Uma coisa que tem no Stephen King que eu gosto, mas não gosto ao mesmo tempo. É a descrição dele de cheiros, gostos. Que faz, tipo, a coisa ficar muito mais terrível. E ela usou bastante disso. Além da descrição de, tipo, situações. Por exemplo, ela conta aquela história da menina do Twister. Que ela foi... Que o Twister escapou lá. E a perna dela cortou. E cortou um pedaço do rosto dela e tal. Então, tipo, foi muito descritivo e eu já fiquei meio assim... É esse o problema de livro de terror pra mim também. Teve aquela cena horrível que o irmão do Mike... Do Mickey Metal fez um bullying lá com o Eddie. Fez ele, né? Fazer sexo oral nele. Nossa, que cena terrível, gente. Que cena terrível. Olha, eu fiquei numa bad depois dessa cena. Olha, me senti mal. Por isso que eu não gosto de ler livros de terror, gente. Porque livros de terror geralmente tem essas cenas que, tipo, você se sente muito mal depois. Eu gosto de ler coisas que eu me sinto bem, sabe? Por isso que eu acabo não lendo esses livros de terror. É que esse é mais pro terror, né? Porque tem uns que são de suspense que não mexe tanto comigo. Ai, enfim. Só sei que eu fiquei meio zoada da cabeça. O Mike Metal acabou de ir jantar com o Eddie. E contar que ele sabe quem matou a menina. Detalhe, eu nem sei quem é a menina, tá? Eu não sei se, por exemplo, é a Nikki que morreu, né? No começo do livro a gente vê a descrição de que alguém pegou a cabeça dela e deixou só o corpo. Enfim, não sei. Não sei se foi a menina do Twister. Não sei se foi... Não sei quem foi. Alguém morreu. Não sei quem foi. Mas... O Mike sabe quem matou ela. E agora eu não sei também porque... Eu vou precisar estar lendo. Mas aí o Mike também disse que ele sabe quem matou a menina. E que ele quer que o Eddie ajude ele a recontar a história. Porque acho que faz 20 anos, se eu não me engano, que aconteceu esse assassinato. 20 anos. Primeiro cadáver. Então, tipo, muitas pessoas devem ter morrido, né? Não foi só uma, eu acho. 30 anos. Vai fazer 30 anos nesse ano. 2016. Gente, eu não sei. Eu não faço ideia de nada. Mas eu tô muito curiosa pra entender tudo. Só que ao mesmo tempo eu tô com uma sensação horrível de ler esse livro. Porque... Gente, não dá. É igual o Iluminado. O Iluminado tinha a mesma sensação horrível. Que é tipo uma sensação de filme de terror, sabe? Uma sensação ruim de ler o livro. Eu tenho essa sensação. Eu sei que é questão de gosto, sabe? Tem gente que gosta muito de livro de terror. E eu acho que essa sensação do livro deve causar um conforto pra pessoa mesmo, sabe? Tem gente que gosta. Mas eu nunca fui de filme de terror. Nunca fui de livro de terror. Então, quando eu leio, eu tenho que preparar super meu psicológico. Porque eu já fico, tipo, toda a bubleda de ideia. Mas, ao mesmo tempo, eu tô lendo Percy Jackson e o Mar de Monstros. Então eu tô fazendo um equilíbrio, né? Mas enfim, volto com updates que eu quero contar pra vocês o que eu tô achando do livro. Mas até agora eu tô assim. Óbvio que o Ed é uma pessoa conturbada, né? Coitado, também sofreu tanto. Ai, aquela cena, pelo amor de Deus. A cena com o irmão do Mike Metal pra mim, ó. Mickey Metal, sei lá. Ai, me deu um nervoso uma coisa. Quis mudar um pouco o cenário. Eu fico muito chateada. Chateada não. Eu fico muito no meu cenário. Eu passo o dia inteiro na frente desse instante. Ai, eu acho que vocês vão enjoar. Ai, troquei. Enfim, gente. Eu passei a tarde inteira lendo esse livro aqui hoje. E eu tenho uma coisa pra falar. Eu não tenho teoria nenhuma do que pode estar acontecendo. Não sei quem é o homem de Giz. O homem de Giz, será que é o moço lá? O senhor Halloran. Porque não sei. Vamos aos fatos. Tem gente morrendo. O irmão do Mickey Metal morreu, né? No Rio. Mas aí o policial falou que ele estuprou a filha dele. Que era a menina loira lá do parque. O que já me deu um ciricutico. Fiquei pensando. Tem caroço nesse embol. E aí o senhor Halloran falou que não foi o Sian que morreu. Que estuprou a menina. Porque ela não era o tipo dele. Então eu acho que o menino meio que era gay e tal. Porque ele estuprou... Ai, que horror. Nossa, esse livro é muito pesado. Enfim. Eu não tô entendendo. Porque eu acho que o homem de Giz é o senhor Halloran. Ou querem fazer a gente acreditar que é o senhor Halloran. Eu acredito que pode ser o reverendo. Mas também acho que tá muito no toque assim. Acho que pode ser o pai do Ed. Não. Ai, eu não sei quem é. Que é o homem de Giz. E ainda por cima, eu não sei o que o homem de Giz quer. E o que ele faz. Tipo, qual é o padrão dele. Porque tá. Ele matou o Sian. Provavelmente matou o cachorro lá. Né? Do menino. Embora tenha sido o Mike que falou que matou. Não foi ele que matou. Porque tinha dado veneno 24 horas antes. Aí, no presente, em 2016, a gente sabe que o Mike Metal desapareceu depois que saiu da casa do Ed. Tinha um negócio de Giz lá na casa dele. E foi encontrado um pedaço de Giz com o desenho do homem de Giz. O homem de Giz tá entre a gente. Tá matando as pessoas. Por que que ele tá matando? Não faço ideia. O Mickey Metal, eu acho que ele matou. Porque ele sabia quem o homem de Giz era. Tá meio claro essa parte, né? Eu acho. Só que os outros, eu não sei por que que tão matando. E ainda por isso, eu não sei quem era a menina que eles mataram. Porque a gente sabe que tem uma menina que morreu sem cabeça lá no começo do livro. Não sei quem é. Enfim. E eu não sei por que que ele mata. Vocês tão compreendendo? Eu tô entendendo, mas ao mesmo tempo não tô entendendo onde o livro quer chegar. Vocês compreendem esse ponto? Eu não tô entendendo qual que é o cerne da coisa. Mas vamos que vamos que daqui a pouco eu descubro, né? Daqui a pouco a gente descobre aqui junto. Provavelmente depois tudo vai fazer sentido. Mas enfim, quando eu tiver algum update, alguma teoria, eu volto pra falar pra vocês. Por enquanto, eu tô mais perdida que segue em tiroteio. Oi, gente! Olha o que eu faço toda manhã. Eu boto o Estranho Mundo de Jack. Porque tá chegando o Halloween. E aí eu quero ficar assistindo coisas de Halloween. Aí às vezes eu coloco a Bracadabra também. Mas eu vou pausar aqui pra poder falar com vocês. Só um minutinho. Gente, eu li ontem 100 páginas de O Homem de Giz. Eu tenho uma teoria. Eu acho que não vai ser isso, sinceramente. Mas eu tenho uma teoria sobre a coisa. E eu acho que o homem, o Eddie, eu acho que ele é fragmentado. Sabe? Tipo, aquelas pessoas que têm o transtorno dissociativo de identidade. Só que o nível bem avançado que entra junto com psicopatia. Tipo, do filme fragmentado mesmo, sabe? Nem assisti o filme, tô falando. Enfim. Porque, tipo, sei lá. Tem algumas situações também antes, quando ele era pequeno. Que dão a entender que ele, possivelmente, é a pessoa que tá fazendo isso. Que tá matando e tal. Cara, eu realmente não sei. Porque, tipo assim, eu não tô entendendo. Muito bem o que tá acontecendo. Agora, eu acabei de descobrir que quem morreu foi a menina do Twister mesmo. E que o Sr. Halloran foi acusado disso. Provavelmente, ele tá preso por conta disso. Mas que, provavelmente, não foi ele que matou. E aí, tá o problema. Porque, o que que acontece? Como que esse Eddie tem plena certeza de que não foi o Sr. Halloran? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Se o Mickey Metal sabia quem tinha matado. Provavelmente, foi a pessoa que matou ele. Nessa noite que eles se encontraram. E se for ele mesmo? Agora, ele acabou de encontrar o sobretudo dele. Com o sangue na manga. Só que, assim. Isso pode estar aparecendo também. Pra dar uma, né? Uma negociada pra gente achar que é ele. Eu não faço ideia. Eu realmente não faço ideia. Uma pessoa até me perguntou. Eu coloquei no Instagram. Que eu tava gostando muito do livro e tudo mais. E aí, alguém me mandou uma mensagem assim. Tá, mas você não tá conseguindo descobrir o plot. Não tá conseguindo criar teorias. Porque o livro é ruim. Ou porque realmente, tipo, o livro é bom. E você não tá conseguindo descobrir o plot. Eu acredito que seja porque o livro é bom. E eu não tô conseguindo descobrir o plot. Porque até agora, eu não achei a escrita ruim. Não achei, tipo, nada over. Não achei nada fora da história central também. Então, eu tô achando ele bem bom. Agora, eu tô curiosa pra saber. Porque se for um plot que vai explodir a mente. Vai ser bom. Porque até agora, eu não consegui criar uma teoria tão boa. Agora, se eu tiver certa de que é o homem mesmo. Esse Ed. Ai, eu sou boa de descobrir o plot. Que brincadeira. Gente, hoje eu acordei 7 horas da manhã. São 9h48. E eu acordei às 7h. Eu tô com muito sono. Muito sono. Ontem eu fui dormir cedo até aqui. Fui dormir umas 11h. E pouco. Mas, nossa senhora. Eu tô com muito sono. Eu vou ter que ir na academia hoje. Enfim. Eu quero terminar o livro. E volto com updates pra vocês. Não tô entendendo nada. Tô quase terminando o livro, gente. Acho que faltam umas 30 páginas pra eu terminar. Eu realmente não tô entendendo nada, gente. Eu achei que eu ia entender. Que o plot ia surgir. E menino, não tô entendendo nada. A gente sabe agora que a Chloe é a irmã da Nikki. Que ela é filha do Reverendo. Só que ela tava enganando. Porque ela tava com o Mickey pra escrever o livro. E aí, agora, ela deu o caderno do Mickey pro... Gente, eu não tô entendendo nada. Não tem esse nome. Nada se conecta. Tá, ela deu... Ela deu o caderno pro Ed. Do caderno do Mickey pro Ed. Com as anotações. E tinha uma anotação escrita. Ninguém queria machucar a Elisa. Importante. Cabelo. Tá, quem trocou de cabelo agora? A Chloe. Que ela tava morena. Agora ela tá loira. Gente, mas essa Chloe... Impossível ela tá viva lá naquela época. Começa por aí. Aí ele falou assim, ó. Eu estava enxergando tudo errado. Todo mundo estava enxergando tudo errado. Talvez porque nunca tenham encontrado a última peça do quebra-cabeça. Talvez porque todas as fotos de Elisa nos jornais, nas reportagens, a mostrassem antes do acidente. Aquela imagem, aquela foto se tornou Elisa. A garota do bosque. Mas não era a imagem real. Não era a garota que tivera a beleza tão cruelmente arrebatada. Não era a garota que o Sr. Halloran e eu havíamos tentado salvar. E o mais importante. Não era a Elisa que recentemente decidira mudar o visual. Que tingira o cabelo. Que ao longe, nem ao menos se parecia com a Elisa. Agora todas as peças se encaixaram. Então. Tá, calma. Tô entendendo. Então o corpo da menina que morreu não era a Elisa. Porque eu lembro dele ter falado mesmo que a Elisa tinha mudado o cabelo. Lembra que ele falou? Aquela se lembra. Ele tinha falado que ela tinha mudado o cabelo e ele preferia ela com outro cabelo. Então quem era? Gente. Não, tá bom. Eu acho que eu meio entendi. Mas ao mesmo tempo não estou entendendo. Então eu vou precisar terminar. Gente, eu tô, eu tô tipo... Eu tava terminando o livro assim. Terminando essa página assim. Ah! Isso aqui. Ah! Isso eu não tô entendendo. Assim, de coração. Eu tô querendo comer o livro. Porque eu preciso saber... Eu não tô entendendo nada. Quando eu falo que eu não tô entendendo, não é que eu não tô... Ai, nossa, eu não tô entendendo nada. Eu entendi tudo. Só que ao mesmo tempo não tá fazendo uma conexão clara para que eu consiga entender quem é o culpado de tudo isso. Mano. Eu vou terminar o livro e depois eu volto com o final assim. Pra ver se explodiu minha cabeça mesmo. Eu tô assim. Gente do céu. O que eu consigo... E aonde que tudo se conecta? Eu achei que quando ele conectasse na cabeça dele, ia conectar na minha também. Será que eu que tô lendo o livro errado? Às vezes eu penso isso, né? Eu lembro assim. Gente, passou alguma coisa por mim? Quem já leu o Homem de Gê? Já tinha descoberto nessa parte? Gente, eu não sou ruim de descobrir plot. Assim, modéstia é parte. Eu não sou ruim de descobrir plot. Mas esse aqui tá me pegando. Eu não tô conseguindo fazer a conexão. Porque daí ela era o quê? Ela era a... Era a amiga dela? A Hannah, então? Que morreu? Então, quem é a Chloe? Se a Hannah morreu. Filha da Elisa? E a Chloe daí é filha do Sr. Halloran? Ah, não sei. Então, quem que tava matando as pessoas? Ah, a Chloe não era viva, gente. É Elisa que tava matando as pessoas? O que que o Homem de Gê? Tomara que seja bom esse final. Porque se não for, também eu não conseguiria entender. Aí ferrou a cabeça. Gente, terminei o livro. O Gabriel vai me matar. O Gabriel, meu editor lindo, que me indicou esse livro. Ele falou, não, você é muito bom e tal. Então... Eu achei ele muito bom, o livro. Tipo... Não, não achei ele muito bom. Tá? Vou explicar todo o meu ponto de vista. Reflita um segundo sobre o que você tá falando. Sabe o que que acontece? É que o livro, ele tem uma narrativa assim, ó. Piu, 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 piu. Ele pega... Ele vai traçando a narrativa e aí coloca um negócio atrás do outro. Ele não te deixa criar teorias. Isso é verdade. Tipo, você até pode criar teorias, mas assim... Ele não te dá uns resquícios, sabe? Pra você conseguir criar uma teoria concreta. Ele faz você acreditar que é um serial killer em tudo isso. Pra daí ter um final frouxo desse. Achei frouxo. Achei manso. What? Não teve nenhuma coisa tipo... Meu Deus! Que você fica assim... Nossa! Eu não acredito! Você falou assim... Ah, tá. Agora eu entendi o que aconteceu. Mas não teve aquela explosão de... Meu Deus do céu! Eu não acredito que foi isso. Um livro bom? Leia, Gabriel. Você que tá editando esse vídeo. Gente, leia. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre ele. Um vlog de leitura com todas as minhas reações. E uma resenha também que eu fiz na época. De Deixada Para Trás. Do Charlie Donlea. É o mesmo cara que escreveu A Garota do Lago. Mas calma. Não se deixem abalar por A Garota do Lago. A Garota do Lago é realmente muito ruim. Tem vídeo aqui no canal também. Mas Deixada Para Trás é uma obra de arte. É uma... Quer dizer, não é uma obra de arte. Porque ele é bem... Assim, quem tiver gatilhos, não leia. Porque ele é realmente muito pesado. Porém, pra quem gosta de terror e de suspense, essas coisas, vai gostar muito de Deixada Para Trás. Enfim, gostei, mas não gostei, sabe? Gostei do final, mas achei que eu queria... Porque o que que acontece? Eu já sabia que ia ser um final assim, meio blasé. Porque chega um momento, tem uma... Tem um capítulo lá, que ele começa a falar sobre finais em aberto, do Doctor Who e tudo mais. Então você já pensa assim, pô, eles não vão colocar todos os porquês à tona mesmo. Provavelmente essa foi a ideia da autora, tá? Não colocar os porquês. Mas não gosto muito. Vocês sabem que eu não curto muito. Vocês sabem que eu curto tudo explicadinho e tudo mais. Mas assim, não tô falando que o livro é ruim por conta disso. Tô dizendo que, para a minha leitura, não achei que foi boa, entendeu? Tanto que, geralmente, eu não costumo gostar dos filmes e dos livros com final em aberto. E conheço um monte de gente que gosta, porque, enfim, é o estilo da pessoa. Mas eu gosto de porquês bem resolvidos. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu preciso de explicações na vida. Senão eu crio vários universos paralelos e aí eu consigo responder as coisas que eu crio. Enfim. Eu vou defender o livro, até porque fui eu que indiquei. Eu gostei muito do final dele. Eu adoro finais abertos. E ele me surpreendeu muito. É isso. Defendido. Então foi isso, gente. Gostei, mas vocês entenderam? Não segurou muito, achei. Punch. Não veio. Ele tava vindo, tava vindo. Daqui a pouco, frão. Não veio. Ai, fiquei meio chateada. Gostei. Assim, ó, gente, eu não vou mentir, tá bom? Eu li o livro em três dias. Então ele não é um livro chato de ler. Acho que eu preciso dar uma reforçada nisso. Ele não é um livro chato de ler. Ele é um livro muito interessante, que você só vai lendo, lendo, lendo. Começando a se situar na história. Entendendo os personagens. Começando a tentar entender o que aconteceu. Mas eu acho que ele é muito parecido com a vida real. Será que isso faz sentido? Eu acho que, tipo, na vida real as coisas morrem mesmo. A gente não vai atrás das coisas. E livro não é pra ser com a vida real. Mentira. Eu acho que esse foi o intuito do livro. Mas eu acho que eu curto mais a ideia de ter um porquê das coisas e a gente descobri-lo nos livros. Que é por isso que eu leio. Eu leio porque eu não quero viver nessa realidade. Então eu tô lendo porque eu quero uma realidade onde eu tenho respostas. Na minha eu não vou ter. Nessa eu quero pelo menos ter alguma resposta da vida, né? Isso foi muito específico. Você tá bem? Mas ele é muito bom de ler, assim. Só depois no finalzinho que você fica... Pô, eu queria que tivesse mais um negócio assim... Até o final, 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 que a gente descobre que é ligado com o comecinho ali, né? Do garoto pegando a cabeça, não sei o quê. Até o final eu falei, ah, é isso. Não é que eu achei sem graça. Eu não achei sem graça. Eu falei, ah, entendi. Você entenderam? Ah não, Mari. Mas aí, com todo respeito, mas a senhora está chapando nas ideias, viu? Esse final aí eu fiquei completamente em choque por três dias seguidos. Mas também sou eu, né? Você é você. Mas eu não aceito, não aceito. Vocês sentiram isso também? Tipo, ah, entendi. Não foi um negócio tipo... Oh my God! Não, foi um negócio... Entenderam? Não sei explicar. Enfim, Gabriel, espero que você não fique chateado comigo. E eu quero muito saber de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam de O Homem de Giz. Se tem algum outro livro dessa autora que vocês gostem e querem que eu leia, deixa aqui nos comentários também. Eu vou começar a falar muito mais de fantasia aqui no canal e no meu Instagram também. Mas eu quero deixar claro que eu sempre vou fazer isso. Eu sempre vou pegar alguns livros de suspense, de ficção científica às vezes, porque eu não gosto muito. De romance, principalmente. Romance e de suspense, assim, pra trazer no canal de vez em quando. Porque eu gosto de sair um pouco do tema fantasia, senão eu fico lele da cuca, tá bom? Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E claro, você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui de baixo. Ou você pode assistir esse vídeo aqui, ó. Que é o mais recomendado pra você, que é o que mais combina com você. Tá bom? Um beijo e até a próxima.